A gente vai dar uma sprayzada na cara dele depois, nós dois juntos. Beleza, fechou. Ó, imagina a cadeira. Nossa. Copa todo mundo. E eu sonhando em comprar um... Porra aí. Ô, forneira. Ô, viado. O que aconteceu aqui, viado? Tamo louco aí, detonamo. Caralho. Nossa. Nossa, aqui tá pior, porque ele ataca a lona. Ó, a Porsche tá, né, meu? A Porsche, busquei do lado. Pra mim, se não for a M4 Margarita do Brasil, é uma das aqui, mano. A SM4 do Brando, ele montou meio. Eu mudarei a cor. Ah, para, viado. Aquela que eu montei no Forza? É, aí você tem um belo ponto. Amarelo metálico com... Na roda hiperprata, o bagulho dá uma tesão. Ah, mas eu sou mais a vermelha, mano. Ó, a roda dourada. Detalhezinho carbono. Ó a pinça do bagulho. Caralho, velho. Aqui você falou que tá com 615 de roda, né? É, por aí. 611. Ó, pra quem não assistiu, na sexta-feira saiu um vídeo desses dois arruaceiros saindo acelerando. Não vou colocar card, não. Coloca só a capa. Tira um print pra galera procurar o nome certo do vídeo. Colocou a turbina aqui em cima, porque se eu não me engano, na M2 a turbina é embaixo, né? Acho que sim. É Shingle, né, papai? Esse aqui é N55 ou é N58? Mano, não sei, velho. Quando ele acelerou lá dentro da ARMY, eu achei que era N55, só que não soube diferenciar. É que o Ronco é muito parecido. Ô, Vi, é 800 de roda? Falso. Ó, quem quiser escapamento, mano... Até o Vitor fez também aqui, ó. Tá vendo a FBO? É a mesma marca que fez o meu escapamento. E todo seguidor tem desconto bom lá, mano. Então, quem quiser, vai nesse Instagram aqui, a FIO. Põe o meu escapamento. Mano, quando você imaginar a sua vida aqui no Brasil, que é um país de merda pra cá, tem um S2.800 de roda, né? Ô, vou te falar. Pelo vídeo, parece forte, mas pessoalmente, meu irmão... É mais ainda, né, velho? Que barulho é bonito, né? E aqui tá da... 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 E aqui tá com... E aqui tá com 700 de roda, se não me engano. Mas tá forte. É o meu show. Como não vai? É, ninguém vem pra brincar, né? Sai daqui, pelo amor de Deus! Sai daqui! Depois que eu atropelo, fala que eu tô estressado, entendeu? Por que você tá? Mano, dá um zoom na roda da frente da TTRS. Nossa! Ô, é aquela... Que tava disputando com... Se eu não me engano, é ela com outra TTRS. O que eles vão fazer? Ai, chega aí, caralho! Cadê? Vai correr hoje ou não? Não, nada. Ela tá... Não tô colando na elétrica. É o véu, foda, né? Isso. Tem jeito. Ó, quem mais tá vindo aí? Tá vindo o alemão da caravan. Tá vindo... O Petrohead já chegou, só que não tá com o carro. Ele tá vindo com o VTI. Quem mais famoso tá vindo? O GTI do Malgarise, o Supra do Malgarise. Pera, tem mais um. O Faustino ia vindo. O Traquinho tá aqui. Bom, rapaziada, a gente vai trocar ideia com todos os famosos aí. Vocês estão ligados aqui. Quando tem evento com muito famoso, a gente faz um vídeo só deles. E aí, vamos trocar uma ideia. Vamos dar aquela risada. O melhor sempre é o alemão, né? É. Eu gosto de todo mundo, mas... O alemão, ele faz eu rir só de olhar pra ele, velho. Ele é o Mi Simpatia. Mas a risada dele é sensacional, velho. É muito, é muito agiante, velho. Aí, ó, falando dele. Caralho, o Petrohead tá diferente. É mais bonito, né? O Petrohead tá meio moreno. Então, um avançamento artificial. É o... É o Petrohead do Nordeste. Exatamente. O Araquim do Nordeste. O Moran. Aviz todas as entradas. E aí, pessoal, meu nome é Luan. E hoje... E aí, doutor, vai um pouquinho. E aí, tá demais? Como é que tá? Suave? Bora pra pista gravar, né? Fim de que eu trabalho. Aí sim, hein? E o Chetão, cadê? Cadê? Mano, deu pau na elétrica, ninguém descobre o problema. Ah, você tá suave. Moto, câmbio e motor tá intacto. Ainda bem. Já pensou o prejuízo? Se não, mais empréstimo no banco. Até mais tarde. De longe, ele é feio. Aí, quando você chega perto, não parece que tá de longe? Quem? Olha lá os dois. O cara alto da porra, velho. Quanto é você tem de altura? 1,88. Meu Deus do céu. O cara não pergunta nem fala nem bom. Tudo bem. E aí, quanto você tem de altura? E aí, Gatão? Vamos? E aí, Gatão? E aí, como é que você tá? Você tá? E aí, Gatão? Quase. Vai acelerar hoje, filho? Colocou nitrogênio já? Na cadeira é mais fácil. Já tá com o pneu murcho, ó. Não, tá murcho não. Tá. Pô, R$600,00, o pai. Vamos comprar outra cadeira. Vai, Fábio. Desde o dia de Ribeirão, mano. Não achou o problema aqui no carro. Não achou? Já. Foi pra elétrica, já olhou o módulo. Já olhou tudo. Alguma coisa elétrica no carro tá... O problema não é o piloto que fica dando um cacete, mano. É igual o meu carro. Fábio prepara o porra, mas sempre dá um bobozinho. Fala, pois é, tem que trocar o piloto. É melhor. O carro sofre todo dia, você quer que esteja de boa? Não, os caras arrumaram, mas eu não sei o que tinha acontecido. Eles trocaram a barbureza e falaram, acho que acabou o erro. Aí, naquele... É, que você não tava na Lava Rápido. Aí eu dei a volta. Aí sabe onde o Faustino tinha parado o Supra? Sim. Eu peguei e deu um borrachão. Tô até no celular ainda parado. Aí depois eu descobri que o que tinha suado era o sensor de óleo. Aí quando eu tava o borrachão, pressão de óleo demais, e ele vazava pelo chicote. E aí espalhou o óleo pelo chicote inteiro. É, já dá pra saber quem é elétrico. Aí tirou o módulo, olhou tudo, o módulo tá intacto. Meu Deus, parando, hein? Foda, né? Tá bom, curti o evento aí. É bom que eu posso ficar só parado gravando os anos. É, dá uma andada pelo evento aí. Não vou tomar benga hoje. Pra quem duvida que eu sou o cadernete mais rápido do Brasil, olha a ideia do parreiro e do show. Olha a foto. Ah, não, velho. Olha a foto dos detalhes. Oi, pai. Esse era presente pra ele, mas meu carro deu B.O. no NITO, então nós vamos... Agora a calabira é bom. Se vira aí. Nós vamos dar uma sprayzada na cara dele depois, nós dois juntos. Beleza. Deixou. Mano. Vamos colocar na cadeira, pô. Abri a válvula, quero ver se o bagulho não voa. Fala o tiro que eu vou fazer com o desodorante. Sim, ó. Sim. Ó, imagina a cadeira. É NITO, não é, pai. Isso que eu sou atuando, nossa. É, na verdade, não é mentira, não é NITO, não. É... Como é que fala? Isso aí. Gás do riso. Foco o sol, graças a Deus. Não, tá tranquilo. Tá, cara, abaixa aí que eu vou levantar um. Caralho, viado, o descido é meio íngreme, né? Caralho. Tô te segurando, velho. Fica em paz. Tô te segurando, viu? Ai, caralho. Não adianta olhar com essa cara, velho. Ó, o primeiro cadeirante que vira as costas pra você, ó. Mano, o Nélio veio andando com a M3. Ó, o bagulho estourado, velho. Caralho, viado. É doença isso aí, velho. Você é louco, viado. Ow, o que ele... Se ele perdeu a roda, a roda que ele vai ter que comprar nova paga um jogo de pneu. Os dois jogos de pneu. O bagulho estourado, o foda disso aqui é sugando, mano. O carro, ao mesmo tempo que ele tem um design antigo, ao mesmo tempo ele é diferente. Poxa, eu não gravando vídeo pra não ver. Se calzinho, velho. Você acha que eu tô barrigoso? Ah, um pouquinho, né? Mas barriga é história. Barriga é história. Ó lá, os caras ali. Mostra a barriga aí, pai. Mostra a barriga aí. Cadê o... Olha lá, olha lá. Olha lá. Mostra, cadê o abdome, mano? Mostra o abdome aí pra nós ver a comparação. Ele tava gravando o cara ali. Ele tava gravando o cara e do nada ele pegou a câmera e baixou pra minha barriga. Eu falei, o que que é, caralho? Achando que eu tô atirando? Falei pra ele. Tá amassando minha barriga? Tá gravado o que que você perguntou. Aí, eu acho que ele olhou aí e falou, é... Os caras ali é diferente de você, né? Mas você nem levantou pra gravar, você tá com preguiça, velho? Não vem da risada, não. Não vem da risada da noite. Mostra seu rosto, você não mostrou seu rosto hoje. Bom dia, rapaziada. Não, mentira, bom dia não. Você tá tarde. Ô, viado. Tarde. O que aconteceu aqui, viado? Tamo louco aí, detonamo. Endoidou. Caralho, velho. Foi dar borrachão, estourou o pneu e foda-se. Ela tava nada de lado mesmo, no cavalo novo. Estourou fazendo um drift. Você não viu lá o Lensipa? Hã? Vou mandar o sítio pra você. Eu parei aqui agora, eu já falei, eita porra, eu olhei e falei, oxe, tá faltando alguma coisa. O vídeo que eu saí os dois. Caralho, velho. Caralho, velho. É dos dois lados? Dos dois lados, olha. Olha isso, olha aqui, olha a lataria. Deu uma raspadinha. Olha a coisa linda, velho. O M3 já era o 15, velho. Tem que ser raiz pra fazer um bom, gente. As rodas aqui eu quero pro Jettel. Caralho. Nossa, aqui tá pior, porque ele ataca a lona. M3 tá vivendo. Vocês não tem noção, não. Ninguém percebeu que tava saindo faísca. Caralho, velho. Que pariu, velho. Como você vai fazer pra ir embora? Não atrapalhar o vídeo, só uma fotinha. Vamos lá, bora. Bora. Satisfação, mano. Você é pra caralho. Você é bonito. Tem piada melhor não. Você respeita. Como vocês vão voltar pra casa agora? Mano, prancha, né? A gente vai lá de BH. Minas. Caralho. Minas. São de BH. De BH. Quantas horinhas pra cá? Ah, a gente fez na madruga, deu tipo umas quatro horinhas, eu acho. Ah, velho. É. Nossa. Deve ter ido bem devagar, graças a Deus. Só de 200. A média de 200 km por grã que esse cara... No videogame, óbvio. Não tem placa, então foda-se. Caralho, velho. A gente trouxe o chefe, a gente trouxe o caminhão lá também. Mas vem rodando com a M3 ou não? É, vem rodando, os outros carros vêm na prancha. Caralho. É, vem com os pneus de um na roda. Vem rodando inteiro, velho, na moral, eu tô com a dó da porra. Mas foda-se, né? Ah, nasceu pra tomar. Nasceu pra tomar. Não, mas o meu foi de estreia, velho. Nossa, cobeu pra porra a viagem, não tem mais borda, olha. A borda aqui não tem, compara com o outro lado. Nossa, é verdade. Tipo... Esse aqui tá muito maior do que a outra. Foda-se. Tão de copa lá, velho. Tão de copa do mundo. Eu sou Yann comprou. Sabonê. Sabonê, Sabonê. Filma um bagulho aqui, mano. É, pai. Esse é o que agora? O que foi aqui? O que é isso aqui? Acordei. Isso aqui, ó. Aprovada. Eita. Compra aprovada. Itaú, não sei o que, Rodrigo Martim Novo, 990. Você tá me colonando alguma coisa minha, pai? Que cara. Acabou de chegar esse bagulho aqui, ó. Como assim? Como assim? Digo eu, mano. O que que tá acontecendo? E aí? Estão dividindo conta? Que porra essa? É o meu nome, caralho. Que porra essa, tiozão? Hã? É o OnlyFans? É o OnlyFans, caralho. Você tá vendo a bundinha do Devin, então? Ele manda a fotinha pra mim. 9,90. Ele manda a fotinha pra mim, 9,90. Aí, ó. Olha, o pessoal do... O cara vai pagar o meu Close Friends, ele paga o Close Friends por mês. Ao invés de pagar no alto. Pessoal que gosta do canal do Dub, bora assinar o canal do Dub aí, ó. Eu sou sócio do canal do Dub. Deixa meu canal, pai. Quando você vai fazer isso aqui com o Supra? Nunca. Com nada, eu sou doido. É doido de lá falar. A do Supra, ok, mas... Pega a do... sei lá, com um carro velho que você tem. É dele? Dele. Famoso pra caralho. Aí, ó. Ixi. Vai pintar o carro. Vai? De outra cor, né? Mas eu pensei que era flotado. É Frozen, né? Diz que tem 6 no país. Agora vai ter 5. É, Rodrigo. Melhor estragado. O que você tem a dizer? Tem a declarar pra nós. Se eu tivesse grana pra poder arrumar, eu faria também. Faria também? Eu fiz isso com o Jetta, tava contando pra eles. É que o Jetta é um pouco mais barato. Tá bom? Já virou a 15. O Jetta é envelopado. Eu tirei o envelopamento, coloquei de novo, contei o pneu já. O famoso tecla, foda-se ligado, né? Não, ainda pra encher, né? M3 já era o 15 aí, pra vocês. Só monta pneu e marcha, pô. Você tá louco, viado? Vai sair na primeira curva, caralho. Eu acho que não dura, não. Não tem mais trava, viado. Na primeira curva essa porra vai sair. Pra reformar, você fala? Não, só monta pneu e marcha. É doido. Ah, do outro lado ainda vai. Agora nessa aqui. Vou colocar um aro 17 que fica bom. Tá na conta lá, viu, Bruno? Fechou. E você, Fabinho? Nunca vai pegar o carro forte? Você quer que deixe de você? Por enquanto não, mas... Estamos aí na rodagem com o Passatinho ali agora. Ele foi pro instance agora, né? Passatinho. Ele que motor que é? Tem um GTI, né? 2.0 turbo. Passatinho V8. Da hora, velho. Tem um desse Nardo, forte pra caralho em São Paulo. Mano? Tapa, velho. Tem um... Tem um GTI Dobu.. Tem um... перogida… Tem um... Tem um GTI DVR de Nome… Tem um GTIAR para uh... Tem um GTIilde. Calv convince… Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai cair daí de cima, doido. Tchau.